A Casa Missão SOS Vida de Pato Branco recebeu nesta tarde a visita do Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. O coordenador da Casa comemora a visita de Dom Edegar e conta que a vinda do líder religioso também serve para um alinhamento de decisões com a Diocese. A gente recebe o nosso Bispo Dom Edegar com muita alegria, né? É uma honra para nós poder receber o pastor da nossa igreja, né? Nessa comunidade que acolhe as pessoas em situação de rua e o objetivo hoje da visita dele é para nós conversarmos sobre o trabalho, né? De acolhimento às pessoas em situação de rua e também sobre a vida religiosa da comunidade, sobre o nosso carisma que é o acolhimento e sobre o nosso chamado que é ser vida nova. Para que junto a gente possa fortalecer mais ainda esse trabalho da igreja, tanto aqui em Pato Branco como nas outras cidades que nós temos, né? Em Chopinzinho, em Xancherê. Então estamos aí ansiosos esperando o nosso Bispo para que junto nós possamos traçar esse serviço da igreja para poder ajudar mais ainda aqueles que precisam. César Brinkmann destaca a importância da reunião com o Bispo para a tomada de decisões referente ao andamento da entidade. Acho que a igreja, a diocese, né? Nós precisamos estar em unidade, né? Então sabemos aí que cada vez mais a igreja tem esse aberto para esse acolhimento das pessoas que mais precisam e nós, enquanto caso, estamos aí para servir a igreja. O trabalho desenvolvido pela entidade em Pato Branco é vista de maneira muito positiva pelo Bispo diocesano. O trabalho aqui feito em Pato Branco, nesta comunidade terapêutica, que a conheço desde que cheguei em 2016 aqui na diocese, tem sido um trabalho assim, diríamos assim, hoje aqui no sudoeste, é um dos trabalhos pioneiros nesta dinâmica, nesta proposta de acolhida num ambiente tão propício à recuperação e acima de tudo à valorização da vida e da dignidade de todos aqueles que aqui são acolhidos. Então esse trabalho é um trabalho muito bem feito, bem cuidado com espiritualidade, com trabalho, com amístia, com uma proposta de mudança de vida para homens especialmente que estão muitas vezes que perderam o sentido da vida, a família, o emprego, enfim, vivem às margens da sociedade. O Bispo Dom Hedegar Hertel conta que aproveitará sua presença na Casa SOS Vida para fazer uma celebração com os integrantes da entidade e já tem a sua mensagem definida. A mensagem que nós trazemos sempre uma mensagem cristã a partir do evangelho de Jesus Cristo é, essa eu procuro sempre aproximar o evangelho, atualizar o evangelho que Jesus andava pela Galileia, por Nazaré, Jerusalém, Cafarnaum, anunciando, anunciando, pregando e acima de tudo, anunciando o reino, a notícia do reino, que é a boa notícia. Então é isso que eu faço também, traduzo as palavras de Jesus para o contexto onde nós estamos. E hoje a mensagem é essa, exatamente Jesus que acolhe quem está cansado, quem está fatigado, dizendo que a vida dele, o projeto dele não é cansativo, não é pesado, o jugo dele é leve, é suave. Então é essa acolhida que Jesus nos propõe, essa é a mensagem que queremos trazer para as pessoas que aqui são acolhidas em Pato Branco e com certeza a mensagem do evangelho é sempre boa notícia. E todos nós somos ministros, somos profetas da boa notícia.